Oi, gente! Eu me chamo Tatiane Alves, sou especialista em mega hair e hoje eu vim trazer um vídeo muito legal pra vocês que vocês me pedem muito, demais, se for no nível absurdo É descarticularização de cabelo Esses cabelos que a gente traz de fora, principalmente da China eles vêm geralmente com as cutículas invertidas Por quê? A forma de captação deles é uma forma muito bruta, né? Muito não é aquela coisa selecionada, de pegar de uma cabeça só Não é isso Então, como ele é recolhido, geralmente as cutículas estão invertidas O que são as cutículas invertidas? É quando a raiz está virada por um lado, a ponta está virada para o outro Entenderam? Existem vários fios de cabelo, né? É como se 50% do cabelo tivesse com a fibra, a ponta virada para a direita e a raiz virada para a esquerda Quando deveria estar tudo no mesmo sentido É por isso que você passa o pente E aí quando você passa o pente, uma parte sobe, a outra fica baixa E fica aquele embolado É isso que acontece, tá? O cabelo que você penteia, o pente passa direitinho Taca a fibra certa E o que levanta, taca a fibra errada Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Então, com esse processo, vocês vão aprender a tirar essas cutículas É como se você estivesse arrancando a esquema do peixe E aí ele vai deslizar suavemente e não vai mais embolar E você não vai mais ter esse tipo de problema com os seus clientes, tá bom? Então, vê o vídeo até o final bem certinho Que lá no final eu tenho mais uma dica para você Então, gente, olha, para começar A gente vai pegar uma bacia, tá? Um recipiente plástico Como eu vou fazer mais de um quilo de cabelo Eu preciso de um recipiente bem grande, tá? E aí eu coloquei três litros de água, tá? Três litros de água para três litros de hipoclorito Cloro, água sanitária, tá bom? Então, a medida é meio a meio E o que eu faço? Quando a gente compra o cabelo em lote Eles vêm amarradinho assim, né? Em elastiquinhos Aí eu só solto o elástico principal Que une os bolinhos E vou colocando, olha, a cada 100 gramas Cada bolinho desse daí é 100 gramas Aí eu coloco dentro da água Gente, lembra de usar luva, tá? E a vental, porque mancha pra caramba Mancha demais Aí eu sempre coloco, olha Da ponta, vou descendo devagarinho Para poder penetrar a água em todo o cabelo Tudo bem certinho Porque se você joga de qualquer jeito Os fios vão continuar embolados ali, né? Então, o ideal é que você coloque eles bem alinhadinhos Um do ladinho do outro Aqui, ó, eu já tinha deixado agir durante 5 minutinhos, tá? E vou mostrar pra vocês também Como ficou a água 10 minutinhos depois, olha Espuma bem mais E ela fica meio escurinha Meia marronzada Porque solta as impurezas Provavelmente tem reno Alguma coisa do tipo nesses cabelos, né? Então ela... O hipoclorito também ajuda nisso Além de quebrar as cutículas Olha só como é que o cabelo já tá bem mais macio As cutículas já tão bem mais deitadinhas E o próximo passo Vai ser a gente Pentear esse cabelo Aí vocês vão falar Mas Tati, não vai embolar Não vai perder fio e tudo mais Não vai perder fio Não vai ficar perdendo cabelo Se você seguir direitinho O que eu vou te falar Eu mergulho ele na água E quando eu tiro ele Eu já vou passando o pente De baixo pra cima Tá? Ó Repara bem Mergulho E passo o pente Mergulha E passa o pente Se agarrar Você dá uma desemboladinha Ó Que ele já vai Penteia bastante É importante você deixar O pente passar Pro outro lado Vou mostrar melhor pra vocês Já, já, ó Mergulha Passa o pente Porque isso vai ajudar A alinhar As cutículas do fio Repara que em alguns Lugares ele passa Meio De forma grosseira, né? Em outros ele já desliza Muito bem Que já é onde as cutículas Já estão Alinhadas Continuem observando Que vocês vão entender bem Quando eu falo Sobre passar O pente É de um lado pro outro, tá? Porque não adianta Você pentear superficialmente Você precisa pentear Bem certinho Olha aí agora Vocês estão vendo, ó O pente ele precisa Entrar de um lado E sair do outro Pra você ter certeza Que todos os dois lados Olha Tá sendo desembaraçado Olha Sempre aí Essa parte de cima Gente Que tá dando Essa engasgadinha É onde tem aqueles Fiozinhos mais curtinhos Que estão com as cutículas Invertidas E a água sanitária Né? O hipoclorieto Ele faz quebrar Essas cutículas Então não fica mais invertido Acelerei aí Porque é muito cabelo Pra vocês verem De forma mais acelerada Gente, não esquece De usar luva, tá bom? Que é importante Esse produto é forte O cheiro é forte Tá? Principalmente se você For fazer isso Muitas vezes Muitas vezes durante Semana E olha a cor que fica Essa água Gente Pra você ver Que sai realmente Todas as impurezas Do cabelo E agora Com água corrente Bem forte Bem forte Mesmo É importante A gente começa A tirar, né? Todo o excesso Do cloro É muito bacana Que você use Água corrente Forte Porque é aquela Que fica só Dando aquelas pingadinhas Ele sempre vai deixar resíduo Então você enxágua Várias e várias E várias vezes Pode passar shampoo Normalmente E aí, ó Eu já coloquei ele Na bacia Com o condicionador Passei o condicionador De lotinho Pro lotinho, tá? Em cada lotinho desse Eu fui passando O condicionador É que nessa hora aí Eu estava sem tripé E aí filmei pra vocês Com uma mão Mas eu tô mostrando aí Bem certinho, ó Que a gente passa O condicionador nele todo Bem certinho Dentro da caixa E, ó Depois que ele tá Todo alinhadinho Já com o condicionador Ou com a reconstrução Hidratação Que você quiser Eu deixo cinco minutinhos E depois eu jogo água Bem pouquinho água, tá? Só pra gente ter certeza Olha Que todo o cabelo Tá embebecido aí No condicionador Repara bem, ó Que é bem pouquinho água Só pra fazer uma Misturinha Uma aguinha emoliente E depois de enxaguar A gente tira todo o resíduo Novamente É só estender Esse cabelo Sobrou alguma coisa Eu coloquei aí Na cadeira Mas logo depois Começou a chuva Aí eu trouxe Todo o cabelo Pra varanda Coloquei aí No varalzinho Que vocês já conhecem E olha só Como que esse cabelo Tá brilhoso Bonito E com as cutículas Todas bem certinhas Olha, ele ainda Tá úmido Tá molhadinho Tá bom Mas aí vocês já conseguem Olha só Ter uma ideia Da diferença Da textura Que esse cabelo Tava antes E que ele tá Agora Gente, olha isso É bem diferente, né? Então O que vocês acharam Desse vídeo? Vocês gostaram? Gente Presta bem atenção Esse processo É muito importante De ser feito Geralmente Quando a gente compra Já vem Com esse processo Já tá descodicularizado Mas não é verdade Tá bom? Façam novamente Principalmente Se for um cabelo Desses indianos Mas eu tenho Que falar um negócio Pra vocês Se o objetivo For clarear Esse cabelo Futuramente Ou se for um cabelo Claro Eu recomendo Que a medida Do hipoclorito E o tempo De ação Que vocês deixam Sejam pequeno Por exemplo 100ml De hipoclorito Pra 300ml De água E uma ação De apenas 5 minutos Vai dar uma quebrada E não vai desgastar O fio Tá bom? Então essa é a minha dica Já clica aqui no like Já se inscreve no canal Segue a gente também Lá no Insta Que a gente tem Várias dicas legais E não se esquece A gente tem um curso De mega ré E todas as informações Estão aqui embaixo Um super beijo E até a próxima aula Tchau